Tami Therrien foi uma cantora de soul norte-americana. Mais conhecida pelos seus trabalhos desenvolvidos na Montau. E por seus duetos com Marvin Gaye. Há 53 anos, em 1970, a cantora que fez sucesso com dois álbuns, gravados em dueto com Marvin Gaye. Morreu pouco antes de completar 25 anos. Foi descoberta aos 15 anos pelo compositor e produtor Luther Dickson. Mas, desde os 11 anos, participava de shows de calouros. Sonhando com uma carreira de cantora, com Dickson gravou alguns demos. Como Tami, tinha um talento especial para duetos. Gordon decidiu colocá-la em uma parceria com o grande Marvin Gaye. Tami, 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 tami.